Vai ser bem complicado, porque tá apertado ali, não tá? Mas eu queria ver, na hora que chegar o refrão desse hino que nós vamos cantar, todo mundo pegar o seu passaporte na mão e levantar a penalti. Quem sabia que o nosso passaporte para o céu é a Bíblia Sagrada? Quem sabia disso aí? Quem está com a Bíblia Sagrada aí, levante bem alto, deixa eu ver! Quem está com o passaporte, levante bem alto, bem alto para Jesus ver! Aleluia! Ele está carimbado por Jesus, está carimbando! E eu quero ver vocês lá no céu, vamos lá no céu por Jesus, louvando a Deus, bem alto! Aleluia! Vamos cantar então? Passaporte para o céu! Quando chegar o refrão do hino, vocês vão levantar bem alto. Vai ser, como eu disse, numa entrevista lá do Rio de Janeiro para a rádio aqui, vai ser uma das imagens mais impressionantes que nós vamos fazer aqui agora. Eu quero essa foto, viu? Eu quero mesmo! Porque toda a praça da estação agora, todo o porcão vai levantar a Bíblia Sagrada em sinal que você tem o seu passaporte carimbado por Jesus para morar no céu por ele! Quem crê assim, levante a mão aí da glória! Aleluia! Página 9, sete, pode soltar! Olha, durante o hino nós vamos acompanhar com palmas, tá bom? No refrão, todo mundo vai levantar o passaporte para você! Vai! Isso tá com a ideia da importância da Rússia! Vamos, 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 vamos! Muitas, dois, três! A minha vida era muito feliz que eu Além de eu aceitar seus sonhos Pude eu ter minha mão para o céu E ele ser o meu filho de luz Ele está falando do pecado E com a vida de Deus me abençou Ele me deu uma salvação para o céu Com o seu sangue ele carinhou Ele me deu uma salvação para o céu E com o seu sangue ele carinhou Jesus me deu uma salvação para o céu Com o seu sangue ele carinhou Se recebendo bem, acende a seus luz e verá também A sua vida foi se transformando Ele me deu uma salvação para o céu Seja o que eu pediria e também será Nossa paz para o céu E com o seu sangue ele carinhou O meu 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 sangue ele carinhou Com o seu sangue ele carinhou Com o seu sangue ele carinhou O meu sangue ele carinhou O passaporte é o seu passaporte, fazer o que vai seguir do seu Senhor O passaporte é a sua salvação, e o trocar o plano sem valor O passaporte é a sua salvação, e o trocar o plano sem valor Jesus me deu o passaporte para você, como seu sangue é dedicado O passaporte é a sua salvação, e o trocar o plano sem valor O passaporte é o seu passaporte para você, como seu sangue é dedicado Eu faço a morte pra você